Brasil, Brasil A chama está acesa e pronta pra incendiar A alma e o coração Aqui no Brasil As nações do mundo prontas pra celebrar Amor e muita paz Unidos somos mais E é um povo bem Que a gente avista É um povo brasileiro Nessa conquista E é um povo bem Que a gente avista É um povo brasileiro Nessa conquista E é um povo bem Nunca desista Nunca desista Nunca desista No maior show da terra Vou dizer pro mundo inteiro Com muito orgulho Como é bom ser brasileiro Cada um fez sua parte Tá na hora de brilhar E mostrar pra toda a gente O nosso jeito de jogar Vem gente de todos os cantos do planeta Milhões de bandeiras Enfeitando as janelas Já tá tudo preparado Na nação verde e amarela Vamos lá minha gente Respeitamos a todos Mas vamos acreditar no Brasil Tchau, tchau, tchau